Sem dente, só pra dar Às vezes o assunto de mulher Não te apensa pouco Mas se quer em seu casamento É merece o nosso espírito Mínger, 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 mínger Mínger, 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 mínger Soutenel, tem paciência a respeitar Soutenel, tem paciência a valorizar Um hora no coração te guiando para ver errado Vou falar babucar, meu estilo, meu gosto é ser arrependido Me se volta para trás, mas caminho para diante Bota fato em fato, ele bate diante de si família Para sentar vergonha, se importa de pensar dos biaços Se uma ela me suba sempre, te cura e por trás Se vida é que tem respeito, só não pega por trás Até que dia que vou despedir, nem caviar E se da triste, só não pensa nesse homem Depois de algum tempo e se interpensa e segue para frente Mas se uma Deus que é mal mandado e contra andar com o homem certo O homem prefeito que tem um homem certo Sim, que te corresponde que vou tipo seis Que eu não ouvi, dá-me arranca a brilhar Bom e se sente ciúmes Não para Em vez do castigar, ele me ama, ele me ama, dada atenção que mereci, fácil pai sentir bem, é o que trato mas bicho de mundo, fácil sentir especial, e caçom cuidar de caça que mereci, lavaro pa cofergar, mas sim e precisar, de tudo cuidar do respeito máximo, Ninguém, ai ninguém, ninguém Bro, você não está aqui com a dama, você gosta de sandrinha? Sim, se você gosta de dama, mas ela está enrolando, noko nem trocou a moça Bro, a minha casa está na sua história marginal, e eu era para buscar mas, não sei o não Não sei o que faz mal, não quis ser depois de ter choque do meu conto para ele, se o meu voltan com o que quer que te ama, é bom, é legal, é bom, é um chinho que está cansado na cabeça, eu gosto de dormir se rende um problema para quê, me falar mal de ninguém sem O passado é a minha família, o futuro é a minha filha Olha o que eu tenho, eu vou valorizar Eu gosto muito, olha o bem, o misto fica mal Em cima da missão, existe manga de meus colegas Que estão tendo, eu sou uma mulher, só para matar o prazer Mas o chão falou, traz homens, existem homens Valorizar antes que o rapido, eu me arrependi Na verdade, olha quem com isso é muito difícil Mas mais difícil, olha quem mistura de verdade Minjer, 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 Minjer Minjer, 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 Minjeri, Mame Soutenel, tem paciência, rispita Soutenel, tem paciência, valoriza É cantar o guaiar, diz na, como a Minjeri, do simer Minjeri, no mame, Minjeri, no vira Minjeri, Minjeri, ai Minjeri, Mame Minjeri, ai Minjeri, ai Minjeri Um abraço forte para damas, com a hora que tenham um son Um son só de Mônica, Ada, Miriam, Khadija, Mambo, Marilena Lembrando Marilene Obrigado.